Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de Natan Mais precisamente sobre uma fala que viralizou do cantor Logo após o produtor musical Ferreri Fazer umas perguntas lá no Instagram E falar que a vibe meio que não estava deixando Natan voar E esse caso viralizou bastante E ele resolveu vir a público se pronunciar, vem entender Mas antes do meu assunto eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, antes do meu dia e a notícia Eu gostaria de deixar um trechinho da música Malvadão 3 Na voz do cantor O Barão Ele que vem viralizando bastante em Campina Grande, na Paraíba E as pessoas já estão contando que ele vai ser um dos maiores sucessos deste ano Veja um trechinho Pois é rapaziada, vale a pena ressaltar que essa música Malvadão 3 é do cantor Xamã Posteriormente o cantor Dodô Pressão regravou E agora o Barão também resolveu regravar Onde está se destacando bastante em sua voz Deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam Da pegada do cantor Da presença dele em palco Pois seu comentário é super importante A notícia que eu vou mostrar aqui para vocês É envolvendo o produtor musical Ferreri e Natan Para vocês que não sabem, recentemente Eu até trouxe uma entrevista com o Ferreri Ele é um dos produtores musicais Bastante conhecidos dentro da Paraíba Ele é um cara que tem umas informações riquíssimas Ele também é administrador da página Coxinha Caboeta Quem é lá do Instagram e gosta daqueles fumos que rola Quando o cantor vai fazer um show e não dá muita gente O cantor chega atrasado O problema com produtores E aí a página Coxinha Caboeta vai lá e posta isso tudo Agora é só o Caboeta tirar o coxi e tal E aí Ferreri acabou fazendo umas caixinhas de perguntas E aí ele foi lá e respondeu sobre o cantor Natan Onde as falas dele viralizaram nas redes sociais Lá no Instagram em inúmeras páginas Resolveu postar e causou aquele alvoroço todo E aí ele vendo isso resolveu vir se pronunciar E dar sua versão sobre o caso Mas primeiramente eu vou ler para vocês o que foi que o Ferreri foi lá E colocou Natanzinho poderá voar mais alto em 2022 Aí Ferreri foi lá e respondeu assim Já era para estar voando Porém isso só acontece se os escritórios E as pessoas que estão na cabeça da carreira dele quiser Já falei algumas vezes no meu perfil pessoal Natan hoje é o artista mais completo do forró Vibe, deixem o Natan voar Eu falei que completou isso aqui embaixo Que supostamente é só aquela maneira Quem acompanha a página O Caboeta lá oficial Sabe que os caras É aquele tipo de humor mesmo Envolvendo música E diversos cantores aí Seguem a página do Caboeta Já que é uma das páginas bastante conhecidas aí No meio artístico Mais precisamente dentro do forró E alguns gêneros aí da música nordestina Mas ele enfatiza muito o forró E aí quando ele foi lá e falou essas falas aí Isso viralizou pra caramba nas redes sociais Página com milhares de seguidores do Instagram Começou a repostar E aí deu aquele alvoroço todo E aí Ferreri veio a público se pronunciar Mas uma coisa ele falou super certa Eu até já falei isso aqui em alguns vídeos meu Que na minha concepção Natan Hoje ele é um dos artistas mais completos do forró Tanto na questão de sua presença de palco Ele tem uma presença de palco incrível Quem acompanha um cantor nas redes sociais Sabe como ele tem uma presença de palco É fora do normal O cara alegre pra cima Pula aqui, pula ali Então isso é muito interessante E além do mais Nós não poderíamos Deixar de falar do seu repertório Que hoje na atualidade Sem sombra de dúvidas É um dos melhores Mas enfim Eu vou mostrar aqui pra vocês O pronunciamento de Ferreri Para posteriormente nós falarmos mais um pouco Sobre esse assunto Fala gente Tô passando aqui Pra esclarecer Sobre essas notícias Que algumas páginas E alguns canais De fofoca do meu musical Especificamente de forró Estão aí publicando Sobre a minha pessoa Acusar o Xande avião De tá prendendo a carreira do Natanzinho Na verdade Não foi bem assim Eu vou tá explicando aqui pra vocês Então Quem me conhece de perto Sabe Que eu faço parte Da página O Caboeta Que é uma página Muito conhecida No meio musical Principalmente do forró Onde 80% dos seguidores São pessoas que estão Diretamente Ligadas a esse mercado E aí entra cantores Entram produtores Empresários Etc E semana passada Eu fiz um quadro Onde eu respondi Algumas perguntas Relacionadas ao mercado musical Como um todo E uma das perguntas foi Se o Natan voaria em 2022 Eu respondi Que voaria Se caso O escritório E as pessoas Que estão na cabeça Da carreira dele Permitirem Porque pra quem não sabe Existe Uma certa política Dentro dos escritórios Não só de forró Mas de sertanejo Onde existe o artista Número 1 O número 2 E assim por diante E o Natanzinho Ele fica um pouco ali Abaixo do Xande O Zé Vaqueiro Então ele só Realmente passa Dessa artista Se o escritório Que é a vibe Realmente permitir E injetar Então foi isso Que eu falei E alguns canais De fofoca Fizeram um título Bem tendencioso E que eu estava Acusando diretamente Do Xande De estar Bafando o Natanzinho E não foi bem isso Eu expressei a minha opinião Porque eu tenho Liberdade de expressão A lei me garante isso Então eu falei Dessa forma E muita gente Concordou comigo Então é só isso Não se preocupe Não vai ter processo O Xande Não sabe nem quem eu sou E mesmo se conhecesse O Xande Sabe que existe Esse tipo de política Dentro dos escritórios E que o que eu falei É apenas uma opinião E a lei me garante Liberdade de expressão Então é isso aí Tamo junto Fiquem tranquilos Eu estou de boas Pois é rapaziada Como vocês viram ali Ferreira se pronunciando Diante esse caso E aí o que vocês acharam Do pronunciamento Do produtor musical Vocês acham Que voltando Aquela pergunta Na caixinha lá Anteriormente Vocês acham Que querendo ou não A empresa Vibe Meio que controla A carreira de Natan Porque tem Zé Vaqueiro Mais digamos que Mais conhecido Nacionalmente Do que ele Qual a opinião De vocês meus Diante desse caso Pois seu comentário Ele é super importante É uma questão Muito delicada De nós falarmos Porque assim Só quem vive Lá de dentro Eu acho que Tem essa resposta Para dar para Todo o público Se os caras Deixam meio que voar Que não deixam É uma questão Muito delicada Mas eu gostei Para caramba Do pronunciamento De Ferreira Diante desse caso Ele tem um Um ponto de vista Muito Muito top Nessa questão De música Eu admiro para caramba Os posicionamentos dele Tanto lá no seu perfil oficial Que eu vou deixar Na descrição Para quem quiser Também lá seguir ele Tanto também Lá na página Do Cabo Eto Oficial Porque o cara Ele é Digamos que É meio que sábio Nessa área Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo De hoje Para vocês Muito obrigado Por vocês assistirem Até aqui Espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Obrigado.